Oi pessoal, hoje a gente vai estar aqui arrumando o nosso quarto, porque vocês não sabem a bagunça Que tá nosso quarto, meu Deus do céu! Só que a gente tava brincando e brincando, coloca o lado pra cá e me ajuda É, mas a gente tá aqui preparado, só pra te avisar uma coisa Muito obrigado por ter batido uns quarenta, quatrocentos e alguma coisa Muito obrigado mesmo, tá pessoal? Amo muito vocês Muitos beijão pra todo mundo que se inscreveu no canal Beijão pra todo mundo que se inscreveu no canal Pra todo mundo agora, hoje vamos à noite manter um réveillon, né? A gente vai gravar É, inclusive a gente vai fazer um vídeo na hora dos fogos, meia-noite, né? Que daí vai chegar ano novo, meia-noite, meia-noite Que na verdade é amanhã, né? É isso que a gente vai fazer hoje Não, é porque passando a meia-noite, quando dá meia-noite é outro dia Entendeu? Vamos lá então? Tchau pessoal Pessoal, eu já voltei, olha a bagunça que tá isso Olha a bagunça Ih, isso foi só a gente Tem até o palaio dentro do quarto Meu Deus do céu, que despaula aqui, meu Deus do céu Eu não acredito mais nada Você vê que tem tudo dentro do quarto, né? Tá, vamos arrumar agora, eu vou começar a arrumar Eu vou tentar posicionar a cama em algum lugar, não sei se vocês conseguem ver alguma coisa Mas primeiro nós vamos arrumar ali no guarda-roupa ali, ó Aqui no meio Aqui no guarda-roupa ali Ai, pisei em cima daqui, me leva Ai, meu Deus do céu Pessoal, olha isso Pera aí, João Deixa eu tentar tirar João Vamos passar água, passar água, passar água Ah, você vai estragar daí Pera aí Aqui, velho Eu posso sair água rápido, velho Já voltaram o pessoal Pera aí, mãe Calma aí, pessoal Pessoal, voltei Minha irmã É, tipo Tava aqui no chão É, eu fiz em cima da quemeleca Mas tava misturando Mas vamos começar Olha aqui a minha quemeleca Tá, vamos lá Continuar arrumando Ó, pessoal Aqui tem um dinheirinho Aqui tem um dinheirinho nosso Mas essas moedinhas que estão aqui A gente vai trocar A gente vai recadando a moedinha E esses dinheirinhos João, tá saindo É, tipo Um dia a gente vai comprar alguma coisa Uma lembrancinha pra gente Ou doar coisa pras crianças Né? A gente vai doar as coisas pras crianças Mostrando o vídeo pra vocês, né? É, a gente vai mostrar o vídeo pra vocês Doando pras crianças João, agora é só esperar a mãe Mas eu vou deixar ela lá de molho Pega uma bacia lá Aqui, ó Calma aí, pessoal Já vou botando Pessoal, agora vamos começar a arrumar Vamos lá Vamos começar a pegar os do chão Ó Vamos, deixa eu ver Vamos arrumar aqui primeiro o guarda-roupa Que eu já posicionei a câmera ali Deixa eu ver se eu consigo Tem até a roupa Aí eu não consigo dar zoom Tá Tem até a roupa jogada aqui Tá, mas deixa aí Vamos arrumar aqui A roupa que nós temos É, o pessoal já tá esperando Vai, começando Começando As coisas aqui eu não sei o que eu vou fazer Eu também não sei como é que eu começo Eu vou botar um pouco das tuas coisas aí que daí tu vai arrumando, tá? Porque tem umas coisas aí que tu vai arrumando aqui Isso daqui é mais velhinho Olha, tá velhinho de quatro anos Pessoal, enquanto você tem esse tempão que a gente tá arrumando aqui Você já podia estar deixando o like, se inscrevendo no canal, né? Minha velhinha de cinco anos e velhinha de quatro anos Eu sei que eu tava com quatro anos e agora eu tô com cinco Eu não sei como é que eu começo Eu não sei como é que eu começo Eu não sei como é que eu começo porrada E já volto O pessoal já arrumando um pouco mais do que antes, né? Olha, já tô preparadinho Eita! Tá preparadinho ali? É, é isso pessoal Vamos continuar É, tem até carteira jogada no chão Né? Tem até carteira jogada no chão Tem a carteira, né? Unicórnio 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 E a minha espada Que vai pausar o vídeo Mentira, vai não Tá, João, agora vamos arrumar Foguete Você não tá arrumando de nada Não tá vendo nada aqui, né Tá, continua, continua Continua, olha Eu não sei o que que tá acontecendo nessa casa de tanta bagunça Também lá na sala tava uma bagunça Deus que perdoe, né Deus que me perdoe, Deus do céu É, porque tava uma bagunça lá Ah, João, olha aqui Eu coloquei isso aqui a ponta cabeça Pessoal, como vocês podem ver, eu tô meio cansada aqui Mas eu tô arrumando agora a parte do nosso cenário agora A gente tá arrumando, mas a gente para um pouco a câmera É, a gente vai pausar um pouco, porque senão vai demorar muito O vídeo vai ficar muito longo E agora já tá 6 minutos e 39 mil segundos Ô, pessoal, olha aqui a minha coroa Você tá fazendo muito bem, ó Agora vai dar 7 minutos Deixa eu ver, falta só uns 10 segundos por aí Né Então tem que ser rápido Vamos lá, pessoal Pessoal, tô tirando as madeiras que tem embaixo Tá estragando muito isso aqui Então vou botar lá pra fora, muito pesado isso aqui Pessoal, eu não sei o que que eu faço Mas eu tô em dúvida Eu vou conversando Eu vou fazendo algumas perguntas pra vocês Se a sua mãe perguntou pra vocês saírem de casa Vocês arrumam suas casas Se você, se as suas casas Estão bagunçadas, a sua mãe disse Abrum Arruma as casas de vocês Arruma todas as bagunças que você faz Quando você tá brincando Não é isso, João? É Inclusive Mais uma madeira aqui, pessoal, ainda Aqui, depois desse, tem mais uma Vou demorar um pouquinho pra pegar Tá, calma Tá, pessoal O João tá levando mais uma madeira Ah, lá embaixo daquela Vitor, o tio tá levando essa tela pra fora Deixa lá Põe isso embaixo da cama da Isa Põe embaixo da minha cama, João Já volto, pessoal Pessoal, continuando Esse banquinho aqui não tá dentro do céu também Esse banquinho é onde que eu posso sentar É o único lugar que eu tenho que sentar Eu vou tentar comprar uma cadeirinha pra mim Aquele meu dinheiro ali também O meu dinheiro já tá ali em cima do guarda-roupa Vou deixar aqui Ai, tô gostando Vamos lá A gente não sabe Aqui, pessoal, como é o sabão de arremesso Ó, lá em cima do guarda-roupa Virou Virou Agora sim, sua mão de costas ainda É muito ruim, né, pessoal Tu não vai arrumar dando um tosso Opa, faz Eu faço isso aqui, meu Vaza que isso aqui é meu Não é não Ah, é de nós dois Então deixa o nome mesmo Oh, meu Deus, pessoal Olha lá que eu acertei Lá em cima, lá Lá em cima Meu Deus Lá Não sei se vocês conseguem Lá em cima, lá Como que eu consegui fazer isso, velho Eu sou um gênio, velho Eu sou um gênio Tô falando pra vocês Eu sou um gênio Vocês não me acreditam que eu sou um gênio É um gênio comercial, né Que não é muito bom Eu tô ensinando, meu irmão Não é tão bom Essas coisas estão Eu não falo de nada por ver Pessoal, essa bolinha fica caindo toda hora E eu tô jogando lá em cima Mas ela não para É verdade Para, bosta, para Inclusive, você tem que fazer alguma coisa O pessoal poderia parar Vocês tem que jogar comigo Vamos lá Joga comigo Um Dois Três E Pessoal, não tá dando certo não Vocês estão jogando errado, hein De novo, pessoal Vamos Pessoal, vocês estão jogando errado Pessoal, nem imagina Você que não conseguiu Pessoal Vocês estão me atrapalhando, né Agora vocês vão ver Agora eu acerto Quer ver? Tem você Você que personou para comprar Consegui Perce o ar Jogo que segue, irmão Tem até instrumento aqui Da minha piscina Eu não sei o que tá fazendo aqui Ai, 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 pessoal Tem até pedaço de papelão Aqui dentro do quarto Ai, da tua piscina Olha aqui É a tua piscina aqui Pra abrir lá Pessoal, ó Olha como é que já tá Tá bem melhor que antes Olha, gente As nossas roupas A gente vai deixar Porque tá muito Begunçada As nossas roupas A gente não vai conseguir Dobar tudo isso, né Então A gente vai fazer assim A gente vai deixar pra nossa mãe Arrumar as nossas roupas Então A gente vai arrumar Não Senão vai dar muita babinha Bom dia, volta, pessoal Ó, pessoal Olha o que eu vou fazer agora Eu tenho que acertar esse levo Vamos jogar Joga comigo, pessoal Por que os gols Se vocês jogam comigo Não dá certo? Quando eu jogo sozinho Passa Pessoal Vocês estão jogando Praga pra mim Não, né Jogar praga pra mim Vai levar uns tapas do cu Assim, ó Ai, meu Deus Assim Vou arrumar aqui no dinheiro Aqui no lado de ela Aqui É nosso slime Pessoal Pessoal Eu ia falar pai Eu ia falar pai Não, eu falei Pessoal Pessoal Esse aqui é coleção minha De carrinho De carrinhos grandes De carrinhos pequenos É uma bagunça Que eu até doei um pouco Meu primo lá É Guilherme Que é muito bagunceiro Pessoal Não tá dando muito certo Vou deixar vocês olherem A moeda Aqui, ó Ó, falta outra coisa Vai jogar lá em cima, pessoal De novo, velho Meu Deus Meu céu Aquele link que tava aqui em cima Ali, ó Aqui, ó Que eu mostrei pra vocês Qual era foda ainda Aqui em cima Aqui, ó Caiu Ai, meu Deus Mas é só foda ainda Consegui Deixa ali Deixa ali O pessoal Que eu brinca com a moeda Ah, tá O pessoal Que eu brinca com a moeda É slime, na verdade É slime Brinca aí, pessoal Brinca aí Vou deixar na sua frente Ixi Ixi Acho que não dá muito certo Não Aí, ó Brinca aí Certinho Brinca aí É só brincar É Quando a gente arruma Aqui É, tem quatro tomadas Tem até perfume Jogado aqui Perfume Tá boa Aqui, ó Aqui, ó Ih, meu É isso aí Eu vou guardar pro pleno Pessoal, agora acho que já tá pronto, né? Não Tá Já falta colocar aqui a minha bolsa Então, pessoal Olha só O jeito que tava uma bagunça, pessoal Vou deixar até na minha frente Aqui Tava uma bagunça danada, pessoal Tava uma bagunça danada Não Tá nada A gente conseguiu arrumar, velho A gente conseguiu arrumar Imagina aquela bagunça aí Que você não gosta mais de arrumar Né? Imagina outra bagunça Que você não gosta de arrumar Imagina o furacão Que passou aqui em casa, né? Que a gente conseguiu arrumar Menos as roupas O cara A gente vai deixar pra nossa mãe arrumar Ali as roupas Os filmes ali Que tão ali embaixo E pessoal Esse foi o vídeo Espero muito, muito Vocês tenham gostado desse vídeo Muito obrigado mesmo Por ter batido Quatrocentos Quatrocentos E alguma coisa E quando a gente postar um vídeo Deixa mais likes com isso Tá bom? Tchau, tchau, tchau Tchau, pessoal Tchau 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 Tchau